Oi pessoal, eu sou a Fernanda, mamãe da Amora, e hoje a gente tá aqui pra mostrar, comprometido no último vídeo, o guarda-roupa da Amora. Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho e deixar seu like aqui pros próximos vídeos que a gente vai gravar, vocês ficarem sabendo de todas as novidades também. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a organização que eu faço aqui no guarda-roupa da Amora, mas já adianto que esse vídeo provavelmente a gente vai ter que dividir em parte 2 e se bobear até uma parte 3, porque tem muita, muita coisa pra mostrar pra vocês. Então aqui estão algumas roupinhas, aqui tem uma gaveta com várias roupas de inverno, aqui são os produtos de higiene pessoal e beleza, aqui são os óculos, bandanas, essa caixa tem todos os colares que a Amora tem, aqui tem alguns sapatinhos e algumas coleiras também. Aqui são as coisas de inverno, como boinas, cachecolas. Aqui a gente tem alguns bottoms que eu coloco na bandana, em algumas roupas também. Aqui são adesivos e essas 4 cabidinhas aqui são os laços que a Amora tem, que não são poucos. Então agora eu vou escolher uns looks que eu acho mais babados que a Amora tem e vou mostrar pra vocês. Esses são apenas alguns looks que eu separei da Amora, sem contar fantasia ainda, tem mais um monte de coisa que eu vou deixar pra mostrar nos outros vídeos. Mas hoje eu separei isso daqui pra mostrar pra vocês e a gente vai mostrar ele agora. Essa também é uma roupinha de inverno, que ela tem um tecidinho mais quentinho, ela tem um picozinho de laço aqui e o bacana dela é que ela tem as perninhas de jeans, então fica muito fofinho pra dar um lacinho aqui e tem um detalhezinho nas perninhas, que é uma florzinha com uma pérola e uma pedrinha. Fica super bonitinho esse tipo de roupinha e vocês podem se perguntar se é confortável ou não. E sim, é confortável, que na parte de baixo ela fica livre, então ela pode fazer essas necessidades sem problema nenhum. Seguindo a ilha da linha jeans, ela tem esse roupinha aqui, sem longuinhas, mas com o que é isso de pet, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da roupinha, e ela tem bolsinhos. E igual a outra, ela também é aberta aqui embaixo. Essa é uma blusinha com proteção UVA pra quando a gente vai à praia, então o tema dela é Mulher Maravilha, fica super bonitinho e também ajuda a proteger contra os raios solares. Esse aqui é o poncho da Amora, assim pode parecer um pouco estranho, mas depois eu vou colocar nela pra vocês verem como fica, mas ele é super quentinho, bem gostosinho, a gente gosta bastante de colocar na Amora porque fica super bonitinho. Essa é uma das nossas peças favoritas, que é um coletinho jeans, tem um bolsinho, tem esse aplique de flor aqui, ele sai, pode ser trocado por outro aplique também. E aqui na parte de baixo ele é desfiadinho, muito, muito fofo. Foi um presente da amiguinha Júlia, que é uma outra salsichinha, que a gente conhece, conhecemos através do Instagram, e foi presente de aniversário pra Amorinha. esse vestidinho aqui, a gente também ama de paixão, a gente gosta bastante de jeans, ele é bem bolinho, tem essa saia toda empolada, com esses lacinhos, essa aplicação de ursinho, ele é bem peludinho, fica muito, muito bonitinho. Botão. E fica uma graça na Amorinha. Tivemos que dar uma pausa, porque a criança estava caindo de sono, eu coloquei o almofadão dela aqui, pra ela ficar mais confortável, enquanto a gente grava. Ela tá com soninho, né? Então aqui eu separei pra vocês, o vestido de gala, da Amorinha, várias camadas de tulha aqui embaixo, ele tem esse laço aqui, com aplicação de brilho, ele é todo rendado, mas é mais linda, vou mostrar ele aqui, na parte de baixo, aqui tem o pescoço aqui na barriguinha, e esse vestido incrível, foi um presente dos amiguinhos, Mariana Sushi, que a gente também conheceu pelo Instagram. E ficamos muito, muito amigos, e esse foi um lindo presente, que eles nos deram. Eu separei esse vestido também, porque ele tem essa sainha de couro, ecológico, muito, muito fofo, tem aplicação em caixinha, fica um escândalo, essa roupinha nela, e tem esse laçado, que dá um toque todo especial, nesse conjuntinho. Eu separei esse macacão da Antónia, do Stripete também, que a gente chama de paixão, é o macacão limosa, que tem esse capuz aqui, de vaquinha, com as orelhinhas, toda malhadinha, ele tem o rabinho, aqui na parte de trás, tem aqui para colocar as perninhas, ele é super quentinho, de velcro, sem contar que ele fica muito, muito fofo na moda. Eu separei essa roupinha também, da Antónia do Stripete, que é o casaco de porquinho, tem aqui o ramento, esse aqui atrás, super fofo, tem também esse capuz, que tem a carinha, de velhinha, de porquinho, e aqui na parte de baixo, as manguinhas, o fechamento, em botão, fica muito, muito, muito fofo. essa almofada, que a Amorinha também está dormindo, é da Antónia do Stripete, a Amorinha é embaixadora, tem mais de um ano, né, então, a gente é completamente apaixonada pela marca. Eu peguei esse vestido, que também é um vestido de festa, ele tem várias camadas de tudo, aqui embaixo, então, quando a Amorinha usa, eu deixo o cuir bem armado, fica bem volumoso, e eu tenho esse laço de setinha, essa aplicação de estrela, e esse aqui tem um branchinho, para prender a guia, fica muito, muito lindo nela, dá um destaque, esse amarelo, que é a parte de baixo, fica muito lindo. E eu trouxe também, esse kimono, que a Amorinha tem, ele veio direto do Japão, aqui para a gente, que é um menino que a gente conheceu, também no Instagram, e ele é lá do Japão, e ele mandou esse kimono para ela, que é a coisa mais rica, da face da terra. É exatamente a réplica, de um kimono, para ser humano, só que, na versão pet, ele é muito, muito lindo, e eu vou colocar na Amorinha, para vocês verem como fica, e eu tenho certeza, que vocês vão ficar tão apaixonados, quanto eu fiquei. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti